Hotel Rize em Encantado. O nosso hotel é familiar e nosso lema é fazer com que você se sinta em casa, acolhido e bem atendido. Temos 15 apartamentos, com ar-condicionado, TV Smart, mesa de trabalho, frigo bar e internet. Um café da manhã especial, com vista para a natureza, com vista privilegiada para o Cristo Protetor, que será o maior Cristo do Brasil. A negócio ou a lazer, venha desfrutar de um ambiente acolhedor. Hotel Rize, nossa família hospedando a sua. Ficaremos encantados em recebê-los.